Foi Pouca Sorte Encontrar Mas foi um bem conhecido Te perdi, me achava Ganhei depois em perder-te Como vês, não estou mudado Nem descrito, nem vencido Nem sequer surpreendido Um sonho mal acabado Apenas estou confirmado De perder-te Por isso quero esquecer-te E ao mesmo tempo lembrar-te Foi Pouca Sorte Encontrar-te Mas foi um bem conhecido Se é Deus quem manda afinal Dando almas e irmãs à gente Nossas almas certamente Não era um ar e de alma Portanto, ponto final Mas olha, quero dizer-te Sem pretender, defender-te Defender-te ou criticar-te Perdi, 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 perdi a deixar-te Ganhei depois em perder-te Recordo do que passei Fique a pensar sem saber Por que foi que te encontrei Se tinha que te perder Por que foi que te encontrei Se tinha que te perder